Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, viemos aqui ao sítio Mandioca Viemos passar um domingo aqui diferente Visitando nossos amigos aqui da piscina Joia Rara É isso mesmo, fica a 9km De Altinho, certo? E a piscina Joia Rara, nosso amigo José Vaqueiro José Vaqueiro pessoal, como é conhecido aqui no nosso Altinho, Pernambuco Espero que vocês gostem aí do vídeo Viemos passar aí momentos maravilhosos E conhecendo aqui mais uma riqueza do interior Aqui na zona rural de Altinho pessoal Então espero que gostem do vídeo, tá certo? Um bom domingo aí para todos vocês E vamos em frente Pronto pessoal, vamos entrar aqui na piscina Joia Rara, certo? Tem algumas observações aqui, ó E vocês vão ficar encantados, minha gente Um lugar muito legal, certo? Um atendimento nota 10 E com certeza pessoal, vocês irão gostar E tenho certeza que vêm visitar A piscina Joia Rara Pela organização, minha gente Olha aqui, ó Uma estrutura diferenciada, certo? Atendida aqui pela família do senhor José Vaqueiro E é como eu falei para vocês pessoal Bem pertinho aqui de Altinho A 9km Pega o sentido A pista de Ibirajuba, certo? Sentido a Ibirajuba Fica à esquerda de quem vem Quem vem de Altinho Fica à esquerda E tem muitas novidades para vocês aí Acompanhe o vídeo, certo? Um espaço bem bacana, ó Veja aí pessoal Muito bem organizado aqui, ó Olhando por outro ângulo aqui Certo? Pede um bu ali, ó E é isso aí pessoal Venham conhecer Essa maravilha de lugar Olha aí minha gente Eu sei que para alguns é distante Seguidores aí do canal Riqueza do Interior Mas é especial A todos os altinenses Que com certeza já ouviram falar Na piscina Joia Rara Mas não conhece ainda, certo? Muito fácil a localização E também a gente vai mostrar para vocês ali pessoal Uma área voltada à criança A criançada vir se divertir também E o nosso pensamento é esse pessoal É mostrar as riquezas do nosso interior Pessoas maravilhosas aqui, tá certo? Atendido Pela família do senhor Zé Vaqueiro Olha aqui pessoal Tem esse palco aqui, ó O pessoal se apresentar Só lembrando pessoal Que as atrações que vêm para aqui É todas regionais Altinho É um celeiro de talentos Certo? Olha ali pessoal Fica a parte dos banheiros, ó Masculino e feminino Como eu falei para vocês Tem algumas regras, certo? Muito bom mesmo pessoal Passando um domingo diferente Eu sei Que através desse vídeo Com certeza Muita gente vai vir até aqui E não vai deixar de vir mais não pessoal Porque vale a pena demais, viu? A gente escolheu um horário Para que Quando começar o atendimento A gente não venha atrapalhar Os clientes O pessoal trabalhando também, tá certo? A gente vai mostrar para vocês agora A parte de Área de lazer Da criançada Da criançada Certo? Olha aqui pessoal Olha aqui minha gente Área de parquinho Aqui da criançada Se divertir também Tomando banho E se divertindo É isso aí minha gente Muito bacana mesmo Fiquei maravilhado pessoal Com a estrutura que temos aqui Olha aqui ó Isso aqui é uma É uma área voltada Às brincadeiras Da criançada pessoal E dos adultos também E sem falar minha gente Que está sempre diante Da natureza Não tem preço Olha aí ó Os patinhos aqui ó Eita rapaz Tem muitas opções Para criançada pessoal Maravilha de lugar Localizado aqui no sítio Mandioca pessoal Olha aqui minha gente Rapaz que coisa boa Minha gente Olha aí ó Criançada se diverte aqui Com as aves É isso aí pessoal Isso é os gansos Estrutura pessoal Estrutura pessoal De primeira qualidade Viu De primeira qualidade Mesmo Olha aí ó A criançada Não dá vontade De ir embora pessoal Com certeza Olha aí ó Já agradecendo demais Ao senhor Zé Vaqueiro A Paulinho Toda a família Olha aí pessoal Tem várias opções Adulto Para criança Se divertir Passar um domingo Um feriado Bem legal mesmo pessoal Olha aqui pessoal Um momento maravilhoso Aqui da família Do senhor Zé Vaqueiro Saboreando aqui um peixe É a tilápia Não é isso Paulinho? É isso mesmo meu amigo Bom dia Bom dia Paulinho Tudo bem? Tudo bem? Bom dia senhor Zé Vaqueiro Bom dia Bom dia Laura Bom dia E o pequeno Como é que se chama? Pedro Pedro Bom dia Pedro Tudo bom? Pessoal Nessa manhã maravilhosa Visitando aqui A piscina Jóia Rara Pelo canal Riqueza do Interior Certo? Conversar com esse amigo Aqui Esse conterrâneo Altinense Do sítio Mandioca Já vou agradecendo demais Aqui pelo acolhimento Conosco Seu Zé Vaqueiro E gostaria de saber Do amigo Os horários Aqui do funcionamento Da piscina Jóia Rara De nós nós As cinco Certo Domingo E em feriado Certo No caso de domingo A domingo É Certo E o prato da casa É o peixe O peixe É o prato da casa Certo Esse é o tradicional Não é isso? É isso A tilápia é? É verdade É a tilápia Ok E o amigo também É agricultor Não é isso? Sou agricultor também Quantos anos Começou a trabalhar Na agricultura? Comecei desde oito anos De idade Nessa cedo Eita Coisa boa Lidar com a terra Lidar com os animais É muito prazer Não é isso? É E essa ideia sua Vou parabenizando demais O senhor Esse empreendimento aqui No sítio Mandioca É A piscina Joia Rara A ideia praticamente Nem minha foi Foi da esposa Certo Ela queria ou não queria Aí teve até uma hora Ela meia com raiva Digo não Mas se você quer fazer Vamos trabalhar Vamos fazer É verdade Foi dela Com graças a Deus Que deu certo Não vou dizer Que não foi dela É E é muito bom Seu José Vaqueiro Porque Vem os amigos Não só clientes Mas se tornam amigos Também É Porque quando a gente Fala de modo geral A gente cria Um laço familiar Com as pessoas Respeitando as regras Aqui Que é muito importante Quero parabenizar demais Aqui pela estrutura Que o senhor montou Certo Dando conforto A clientela Aos amigos E Espero que através Desse vídeo Outras pessoas Que não conheciam Ainda a localidade Venham conhecer Não é isso É isso Que serão bem atendidos Pela família do senhor Com certeza E eu quero agradecer Todos os clientes Que vêm Também É Um lugar familiar Que vem Todas as pessoas boas Eu só tenho a agradecer Primeiramente a Deus E os clientes Quem chega mais Ok Então muito obrigado Bom domingo aí Pra vocês Tá certo Paulinho Muito obrigado aí Pelo acolhimento Conosco A gente que agradece Pela sua presença Aqui fazendo esse canal Obrigado meu amigo Obrigado Laura Obrigado Pedro Fiquem com Deus Obrigado Olha aqui pessoal Que eu encontrei Aqui na piscina Joia rara Minha gente Que eu mais admiro A parte artesanal Pessoal Olha aqui Parte de reciclagem Já mandando um forte abraço Ao pessoal Que trabalha com reciclagem Pessoal que faz um trabalho Maravilhoso Aqui na cidade de Altinho E não tem melhor Minha gente Do que chegar Num lugar desse Encontrar essas artes Todas de pneus Que é uma maravilha Pessoal Aqui embaixo desse Pé de umbu Olha pra aqui pessoal Vou dar um giro Aqui pra vocês Tá certo E essas artes Aqui ó Muito bem feito Tá de parabéns Aqui pessoal Ali tem um número De contato Querendo agendar Pessoal É só entrar em contato Ali com o número 9873 8402 Falar com o senhor Zé Vaqueiro E aqui pessoal Aproximando aqui Do nosso amigo Cliente aqui Da piscina Joia Rara Vamos conversar com ele Bater um papo Bom dia amigo Bom dia Tudo bom? Tudo bem Como é o nome do amigo? Fernando Paulo da Silva Ok Resida aqui próximo amigo Isso Só tem uma chacrazinha Aqui embaixo também Certo Altinense Não é isso? Isso Meu amigo Que lugar maravilhoso Não é isso? Isso Ótimo Pra visitar Trazer a família Trazer os amigos Um lugar de família É verdade É verdade meu amigo Todo familiar O pessoal pode vir Que é bem acolhido Não é isso? Isso Bem atendido Bem respeitado É isso aí meu amigo Muito bom rapaz Conversando aqui Com o nosso amigo Cliente aqui Da piscina Joia Rara Já vou agradecendo Demais aqui Amigo ao senhor Pela participação No canal Riqueza do Interior Obrigado Ok Tenha um bom domingo Igualmente Você tem a sua família Obrigado meu amigo Valeu Olha aí pessoal Conversando aqui Com o cliente Da piscina Joia Rara Tá certo? E é isso aí pessoal Vamos aguardar Mais alguns clientes Pra gente Pra gente Poder passar Pra vocês E já vou Dedicando a todos Vocês aí Do canal Riqueza do Interior Mandando um forte Abraço também Ao Bar do Bola Lá no sítio Tabocas de Altinho Todos os clientes E amigos também E visitando aqui pessoal Mais uma riqueza Do interior pessoal Venham Venham pra cá Visitar a piscina Joia Rara Pessoal Chegando ali Mais clientes E é isso aí Vamos que vamos Pronto pessoal Aqui tá começando A chegar a clientela Da piscina Joia Rara Certo? Já vai o nosso amigo Paulinho ali Atender os clientes Começando aqui Esse domingo Essa manhã Ensolarada Pessoal Os clientes Já vão se acolhendo Ali ó Olha aí pessoal Chegando mais gente Ali ó E é como eu falei No início do vídeo Pessoal Venham conhecer Aqui na zona rural De Altinho Sinto Mandioca Pessoal Aqui tá os nossos Amigos ali ó Tudo bom meu amigo? Olha aí pessoal Cliente aqui ó Como é o nome do amigo? Dalvo Dalvo Cliente aqui Da piscina Joia Rara Não é isso amigo? Com certeza Atendimento Nota 10 Não é isso? Nota 10 E recomendo A todos os altinenses E Que residam Aqui próximo Não é isso? Conheceu É conhecido É isso aí meu amigo Tenha um bom domingo Aí pra você Igualmente Valeu amigo Falou Tchau Boa semana Obrigado Pessoal Vou finalizando Esse vídeo Se inscrevam aí No canal Pra fortalecer Nosso trabalho Tá certo? É um prazer Muito grande Vou passando Aqui também pessoal Gostei muito De uma frase Que tem ali ó Quem vende fiado Não tem alegria Perde o freguês E a mercadoria Olha aí pessoal Rimô Sejam bem vindos pessoal A piscina Joia rara Aqui na zona rural De Altinho Um sítio Mandioca Pessoal Então fiquem com Deus E até o próximo trabalho Se Deus quiser Tchau 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 Tchau